Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, aos que estás gestado. A Autostrada Transmontana é o eixo viário principal de toda a região, traz os montes ao Toro, como bem sabe, e consiste na duplicação do IP4 entre Vila Real e Bragança essencialmente. Este é um investimento estruturante para a região, que reduz a sinistralidade rodoviária, cria também bastante emprego durante a sua construção e depois é suposto que tenham um impacto positivo na economia, reduzindo os tempos de viagem, melhorando a economia da região. A quando do lançamento da obra, foi afirmado que ela não teria portagens, com exceção das áreas circundantes de Vila Real e de Bragança, que por aí existir alternativa, essas zonas seriam portajadas, todas as outras áreas, toda a restante extensão não teria portagens. Agora, em maio de 2014, este governo veio afirmar que a Autostrada Transmontana vai ter portagens, estando apenas em estudo a forma de proceder a essa cobrança. Eu recordaria aqui ao Sr. Ministro, sou-se que está gestado, que esta é uma Autostrada sem vias alternativas condizentes e em condições para a região e também uma situação a que este governo devia ser especialmente sensível é a questão do encerramento de serviços no interior, está a fazer uma maior concentração destes serviços, aqueles que ainda resistem, em Vila Real e em Bragança, obrigando a deslocações maiores por parte de todos os habitantes daquela região. A crescer a isto, o relatório da SESI sobre o Orçamento de Estado também deixa claro que este governo e este orçamento têm uma visão puramente financeira e contabilística, não olhando para as especificidades e para as disparidades territoriais e sociais que ainda persistem em Portugal. E portanto, duas questões, que seria, está o governo consciente dos efeitos nocivos em termos económicos e sociais da imposição de portagens em toda a extensão da Autostrada Transmontana e está o governo na disposição de manter a Autostrada nas suas condições originais, consagrando-se assim como via estruturante para a região. É que, Sr. Ministro, neste debate já aqui fez gala da eliminação das taxas e taxinhas e portanto, aquilo que eu lhe sugeria é que não introduzisse nem portagens, nem portagenzinhas, nem superportagens, onde elas não se justificam, onde não faz sentido e onde é contraproducente ao desenvolvimento da região. Muito obrigado. Obrigado.